Esse daqui é o fone Giznik ES, um fone bem barato dessa marca que eu não conheci e que está disponível já aqui no Brasil, então você não precisa pagar impostos e ele tem um ótimo som com volume até meio exagerado. Para quem gosta do estilo de fone auricular que não tem muitas opções no mercado, pode ser uma opção bem interessante. Como você pode ver no meu ranking pelas notas que eu dei para cada característica dele e o lugar que você vai poder comparar ele com outros fones desse tipo que eu já testei aqui no canal. Acesse através do link chamado Tabelas Comparativas aqui da descrição, onde você também vai conseguir encontrar os links de compra. Bom, essa daqui então é a marca Giznik. Esse aqui é o Giznik ES, que é um fone auricular. Tem aqui um som hi-fi com toques para você estar ativando as funções e também a conexão automática. Ele vem simplesmente com o fone, a case e o cabo. Não tem aqui nenhuma borrachinha, obviamente, porque ele é do estilo auricular. Está aqui o manual dele, está aqui um cabinho USB tipo C para a gente estar fazendo o carregamento da case. E está aqui a case dele bem simples, está toda branquinha com essa telinha preta aqui que eu já vou te mostrar. Aqui na parte de trás escrito Giznik e embaixo entrada de carregamento USB tipo C. Quando a gente abre a case, ele já acende os LEDs aqui, mostra aqui que está entrando o modo de pareamento. E aqui ele acende também um LED mostrando como que está a carga da case, no caso aqui 84%, e a carga dos fones que estão completos. E os fones, então, tem esse formato aqui. Olha só, tem aqui um detalhe prateado aqui na Ashi dele que fica bem legal. O microfone principal aqui embaixo também. E a cabeça dele é totalmente perpendicular à Ashi. Isso daqui atrapalha um pouco no encaixe. Eu já vou comentar um pouco mais sobre isso, mas é uma cabecinha padrão dos fones. Eu só gostaria que ela fosse um pouco mais virada para cá, que ela tivesse essa angulação aqui que ajudaria bastante no encaixe. Mas os fones são padrões, tem aqui umas hastes pequenas e ele tem 6 horas de autonomia, porque são 30 miliamperes hora em cada fone e tem uma autonomia total de 36 horas, contando com a carga da case que tem 300 miliamperes hora. Essa case aqui, obviamente, não carrega sem fio. E os fones, ele tem um protocolo IPX5 que resiste tranquilamente a respingos d'água. Esse formato dele nos obriga a utilizar ele mais em pé nos ouvidos. Isso porque ele não é angulado em relação às hastes e esse posicionamento faz com que eles fiquem muito confortáveis, até porque são fones muito leves e não fica apertando nem incomodando. Mas também não consegue passar uma segurança muito grande, como fones mais interferentes com borrachinhas ou fones com essa angulação da cabeça. Apesar disso, eles não caíram nos meus ouvidos em nenhum momento. Bluetooth 5.3 abre a case e ele aparece lá no seu celular como G-Sneak ES. Se você faz a conexão rapidamente. Se você não conseguir conectar e estiver dando algum problema, você pode resetá-los. Para isso, você manda esquecer os fones do seu celular. Retira os fones da case e pressiona duas vezes e segura pressionado nos dois lados por 5 segundos ao mesmo tempo. Esse fone é bem completo nas funções, tem até controle de volume para você aumentar, basta tocar uma vez no lado direito e para diminuir uma vez no lado esquerdo. Duas vezes você dá play ou pause, três vezes chama o assistente. Para a próxima música, são dois segundos do lado direito e para a música anterior, dois segundos do lado esquerdo. Atender ou encerrar a ligação uma vez em qualquer dos lados e para rejeitar, dois segundos em qualquer dos lados. Bom, vamos testar agora aqui o microfone do G-Sneak ES para a gente ver como que é essa qualidade, se você for atender uma ligação com ele, você vai precisar de uma qualidade de microfone boa. E aqui testando também um ambiente ruidoso. Me fala aí quando tem essa qualidade, se é uma qualidade boa, suficiente ou não. se ele consegue reduzir esses ruídos e se a gente consegue fazer uma ligação nesse tipo de ambiente. Os fabricantes de fones auriculares estão acertando no volume que é preciso para esse tipo de fone e esse daqui também foi assim. Porque ele tem um volume alto realmente, mas que pode te obrigar a baixar o volume por causa dos agudos elevados. Mas apesar de incomodar, surpreendentemente o som não distorce. E abaixando um pouco o volume fica bem tranquilo de ouvir. As vozes dele estão em primeiro plano com excelente nitidez. Os graves são batidas mais secas, não tem aquele prolongamento e nenhum subgraves que poderiam dar uma aquecida maior no som. O fato desse tipo de fone deixar vazar o som já exigiria um pouco mais nos graves, mas isso não acontece aqui. Então se você gosta de fones mais claros, nítidos, focados nos agudos, nas vozes, vai curtir muito esse daqui. Bom, eu gostei, tá? São fones leves, confortáveis, com um bom som. É só você não ouvir ele no máximo que você não vai ter problema, tá? E isso vai até economizar bateria também. Ele tem todas as funções que a gente precisa pra gente controlar as mídias, né? E tá bem barato. Você não precisa importar porque ele já tá disponível aqui no Brasil por R$130,00 com frete grátis na Amazon. O link tá aqui na descrição. Mas eu quero ouvir de você. Manda aqui nos comentários quem gosta de fones sem borrachinhas, nesse estilo aqui auricular. Fala aqui também qual fone você tem e qual fone você recomenda, beleza? Não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho